Bom dia, hoje é 29 de novembro, estou aqui agora com a Simone Alves. Simone é diretora da Divisão de Saúde do Trabalhador e coordenadora estadual de saúde trabalhador no estado de São Paulo. Simone, nós estamos em Brasília, participando no 11º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador, o Renastão. E tivemos aqui, já no primeiro dia, a grata surpresa, boa notícia, de que o governo agilizou todos os procedimentos necessários para o encaminhamento da reapresentação e resubmissão da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho, nova versão. Essa nova versão é originalmente preparada ainda durante o governo anterior, havia sido inclusive publicada e foi revogada pelo governo anterior. E depois dessa revocação, três estados brasileiros tomaram iniciativas de aprovar uma versão própria estadual de lei. E agora a gente tem a lei nacional. Eu queria que você comentasse um desses estados, São Paulo. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa história e esse movimento no estado de São Paulo e também como você vê qual é o significado dessa decisão de governo agora. Então, a lista publicada no estado de São Paulo, ela foi um movimento conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que articulou, fez uma articulação junto ao governo do estado, falando sobre a importância de publicação da lista. A gente já tinha o processo, a publicação foi o que o Ministério da Saúde já havia feito, de atualização. Então, foi esse material que a gente também utilizou e que a Bahia e o Espírito Santo, os dois estados publicaram. Então, foi esse processo que a gente encaminhou para o Ministério Público do Trabalho, reafirmando a importância da gente ter essa lista atualizada, a importância para apoiar a organização da atenção integral à saúde do trabalhador, apoiar o diagnóstico, o projeto de cuidado do trabalhador, as ações de vigilância e promoção da saúde. Então, esse processo a gente justificou junto ao governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, com essa parceria e articulação com o Ministério Público do Trabalho, a gente teve a lista publicada esse ano. Então, acho que isso foi uma vitória importante nesse processo da lista, mais um estado publicando e isso também ajudou a fortalecer também o Ministério da Saúde no processo aqui interno de republicação e que a gente fica muito feliz, porque isso só reforça o nosso trabalho também no estado, embora tenhamos a lista publicada. A gente tem um projeto nacional de reconhecimento desses agravos, de trabalhar, de fazer o trabalho junto à rede, atenção primária principalmente, mas também nos outros serviços, nos outros níveis de atenção à saúde e agora acho que o movimento é da gente fazer o uso dessa lista. Acho que a lista é importante porque ela correlaciona agentes de risco, exposição às doenças e vice-versa. Então, acho que trabalhar isso com quem tá ali na ponta fazendo no atendimento, na atenção básica, nos ambulatórios, serviços de diagnóstico, isso vai ser um passo importante agora. Então, acho que a gente precisa trabalhar os instrumentos para isso e trabalhar a formação desses profissionais para o uso da lista. Mas acho que ele vai ser muito importante para a gente ampliar o conhecimento e o estabelecimento da relação com o trabalho dos agravos dos trabalhadores que estão sendo atendidos na rede. Para reforçar essa questão, o uso da lista, a gente pode pensar em pelo menos três grandes frentes. Uma frente é a da prevenção, não deixar que aquelas doenças possam vir a acontecer. Uma outra frente é a frente da exposição concreta aos riscos e da necessidade do reconhecimento da doença, do reconhecimento do nexo com o trabalho. E uma terceira frente ainda, a do apoiar as vítimas, no sentido de que não só tem o direito à assistência, mas também no acesso a direitos sociais decorrentes recorrentes desses processos de adoecimento. Já é parte das rotinas dos serviços de saúde do trabalhador, essa abordagem de três dimensões de vigilância em saúde do trabalhador. Mas como você vê, então, agora, que desafios e que essa aprovação da lei traz no sentido de realimentar essa forma de agir no saúde do trabalhador? Eu acho que a gente tem, só para contextualizar em relação às doenças relacionadas ao trabalho, as que são de notificação compulsória, só para dar o exemplo da dimensão e importância da lista. A gente tem ainda uma baixa notificação das doenças. Os acidentes, a gente conseguiu ampliar muito a notificação, que os serviços de urgência e emergência reconheçam aquele acidente como é relacionado ao trabalho e notifiem. Agora, as doenças, não. Então, a gente ainda tem uma rede que carece, que não está fazendo essa relação daquilo que o usuário chega, com aquela doença que aquele usuário chega no serviço, com o trabalho que ele realiza. Então, ainda é um desafio muito grande, isso pensando no universo menor, que são aquelas doenças de notificação compulsória. Então, por isso, trabalhar e divulgar essa lista é importante para a gente ampliar esse conhecimento de estabelecimento dessa relação e do que, de fato, adoecem os trabalhadores. E aí, nesse sentido, as orientações, né? Então, é o trabalhar o cuidado desse trabalhador, né? Então, se ele entra numa linha de cuidado, esse cuidado vai até as questões de reabilitação, da atenção psicossocial. E, quando os serestes estão envolvidos, aí sim tem uma orientação maior em relação aos direitos sociais. Mas isso ainda está muito focado nos serestes, né? Esse olhar abrangente, integral para a atenção, a saúde, o cuidado desse trabalhador. Então, eu acho que a importância vem nesse sentido, da gente valorizar ainda mais, dar a ferramenta para o profissional da ponta, que está ali na assistência, olhar para aquela pessoa, para aquele usuário, como trabalhador. E aí, pensando no atendimento dele, no cuidado específico para o agravo, mas também alimentando as ações de prevenção, né? As ações tanto de vigilância, como as ações de promoção da saúde. Queria aproveitar e te abrir a oportunidade de comentar um pouco para quem assiste a gente aqui sobre o que tem sido a agenda, qual é a agenda atual, a agenda prevista para 24 anos vindouros, tanto da divisão, como da coordenação de saúde trabalhadora. Olha, a gente tem trabalhado há alguns anos já com algumas prioridades que eu acho que ainda permanecem. Então, por exemplo, os acidentes de trabalho continuará e sempre será uma prioridade nossa, nossa, né? De trabalho no Estado, principalmente no enfrentamento do óbito por acidentes de trabalho, os acidentes que geram incapacidade, que têm uma gravidade maior, e os acidentes ocorridos com menores de 18 anos. Então, a gente tem priorizado esse conjunto de acidentes, né? De impactos para os trabalhadores nas ações de vigilância. Estamos trabalhando articulado com a coordenação do sistema de informação de mortalidade para a gente também trazer esses dados de óbitos por causas externas para se fazer a investigação e o estabelecimento da relação com o trabalho. Então, para a gente ampliar essa notificação e o conhecimento de onde estão acontecendo, quais os setores prioritários que a gente precisa atuar em termos de vigilância e prevenção. Então, esse continuará sendo um fórum. Um, a exposição ao amianto, né? Que também estamos trabalhando há muitos anos. Fizemos ações de vigilância, de fiscalização nas indústrias e no comércio. E hoje a gente está trabalhando com alguns serestes no estabelecimento da linha de cuidado desse trabalhador. A gente tem publicada uma portaria, uma resolução, estabelecendo as diretrizes para a organização da atenção à saúde do trabalhador exposto ao amianto. E estamos fazendo esse trabalho aí nos municípios que sediaram empresas no estado de São Paulo. E, além disso, outras demandas que a gente vem, que surgiram, né? Que a gente vai precisar estruturar melhor, que está relacionado até um pouco com os acidentes, são as questões dos desastres, né? A gente teve, por exemplo, o desastre em São Sebastião, no último verão, né? Que a gente teve os soterramentos e a gente tem uma linha aí de trabalhadores, tanto os trabalhadores que estão na rota daquele desastre, mas todos os trabalhadores que vão para o atendimento à situação de desastre, tanto no atendimento às vítimas, no trabalho de recuperação do território, os trabalhadores voluntários que não têm nenhum tipo de assistência, né? Então, a gente está olhando também para essas ações da vigilância ao trabalhador nessas situações de desastres. As ondas de calor também têm sido uma preocupação, né? O trabalho a céu aberto, sobre deslocamento, um trabalho pesado. A gente já teve uma situação de discussão com relação aos trabalhadores do setor sulco-alcooleiro, mas hoje, já numa outra situação que a gente está tendo, das ondas de calor frequentes, então, de pausas, período de descanso, hidratação, condições que a gente vai precisar também desenhar, delinear e desenvolver ações nesse sentido. E todo o trabalho da questão rural, né? Que ela é uma questão importante para o Estado. A gente tem setores, indústrias grandes dessa área, mas a gente ainda também tem agricultura familiar, a produção pequena, que é impactado pela grande indústria, o uso dos agrotóxicos. Então, são temas que estão passando aí, que a gente, de alguma forma, tem atendido e vamos trabalhar nessa, para 2024, no desenvolvimento de ações mais organizadas e sistematizadas. É uma bela lista. Você, Simone, gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente encerrar aqui? Eu queria, já adiantando, te parabenizar pelo trabalho e agradecer por ter aceitado esse bate-papo aqui. Não, eu que agradeço. E, assim, esses são alguns dos desafios, né? A gente nunca consegue esgotar o Estado de São Paulo com a complexidade que é, né? A gente tem 645 municípios, 80% deles tem menos de 20 mil habitantes, então, ao mesmo tempo que a gente tem uma população que é muito grande, né? Grandes empresas, indústrias, de todos os setores da agricultura, o setor industrial, a prestação de serviços, o comércio. A gente também tem estruturas de vigilância que são muito pequenas para o enfrentamento, né? Então, o desafio, a articulação intersetorial é muito importante para a gente poder fazer frente a todos esses desafios. E a valorização, eu acho que o mais importante que a gente tem discutido nos últimos tempos, né? Há um fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a valorização dos trabalhadores do SUS, a instituição de carreira do SUS, porque se a gente não tiver profissionais nos diversos serviços, seja no Estado e também nos municípios, nos serestes, se a gente não tiver uma equipe, uma equipe qualificada, esses desafios ficam ainda maiores. Obrigado, Simone. Tudo de bom para você. Obrigada.